Abertas até 4 de julho as inscrições para o edital Ecoforte Extrativismo, destinado a entidades sem fins lucrativos, que atuam de forma sustentável em unidades de conservação de seis estados da Amazônia. Serão disponibilizados 8 milhões de reais pela Fundação Banco do Brasil e pelo Fundo Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para participar, as entidades devem existir legalmente há dois anos no mínimo e apresentar uma proposta de até 600 mil reais. Saiba mais em www.fbb.org.br. 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 Saiba mais em www.fbb.org.br Saiba mais em www.fbb.org.br